Morte acidental de um anarquista. Você pensou que a gente não ia voltar, né? Pois nós voltamos. Se você não é um dos 600 mil espectadores que já morreram de rir conosco nos últimos três anos, você tem que correr lá no Teatro Cultura Artística, porque Morte Acidental de um Anarquista vai ficar pouquíssimo tempo em cartaz, pra você conhecer ou matar a saudade do espetáculo de maior sucesso dos últimos anos. Pouco tempo, hein? Morte Acidental de um Anarquista, de quinta a domingo, no Teatro Cultura Artística. Até lá! Parece um beco.